Opa, senhor, não sei se você puxar a VTR aqui ou é bater na sua moto. Senhor, eu só vou pedir que coloque a moto lá do outro lado do local lá, por favor. Correto, correto. Aí, obrigado. Deixa eu tirar aqui, mano. Porra, já começando o vídeo e já tomando... Mandando tirar a moto do lugar, mano. Tá doido, tio. Não, não vou deixar a minha moto aqui não, mano. Calma aí, porra. Aí quebra, velho. Caralho, daqui a pouco vem um malandrinha aqui, tá ligado? Ah, tá agitado, hein? Opa, senhor. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, senhor. Qual dos dois poderia me atender aí hoje? Eu tava precisando de um negócio de psicólogo aí que um juiz mandou vir aqui. A gente já tem os dois aqui, tranquilo. Pode acompanhar a gente, porra. Por falta de um, temos dois. Melhor ainda. Dois é melhor. Caraca aí, mano. Até que enfim, agora tem dois psicólogos, mano. Eu tenho que tirar meu porte hoje, mano. Eu quero andar por aí com a parada, velho. Preciso só disso aqui, mano. Aí eu falo com o advogado. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Eu vou até avisar ele, mano, porque se eu completar aqui já hoje a parada do psicólogo, eu já consigo tirar o porte, velho. Nossa, eu vou ter que trabalhar pra ele esse SAMU, mano. Meu Deus, pelo menos uma vez, né, velho. Eu acho. Vamos ver aqui o que vai dar. O cara tem 30 policial, velho. Então já deixa o like já no início do vídeo, se inscreve no canal, já ativa o sininho. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Sim, pode ser aqui no meu canto aqui, que é a sala da... O senhor tá em obra aqui. Eu vou pegar as perguntas. Correto, correto. Aí tá, tá em obra aqui. Ah tá, vocês vão fazer algumas perguntinhas, né. Porra, entrevista? É. Sim, sim. Ah, e outra coisa, ele falou também que eu tinha que ajudar em alguma coisa aqui na... pro pessoal que se machucasse, sei lá, alguma coisa assim, eu tenho que ajudar. Sim, vai ter uma série de voluntário, aí quem vai estipular o tempo vai ser o juiz, tá? É, então... Após ele analisar o nosso laudo, entendeu? Ah, sim. Primeiro tem que ter isso aqui. Isso, primeiro tem o nosso laudo, aí depois o juiz vai estabilizar pela pena que o senhor cometeu. Quanto tempo você vai ter que cumprir de vontade? Ah, correto. Aí vai ser de ajudar o pessoal, socorrer aqui dentro, socorrer pela cidade. Ah, sim, correto. Tá tranquilo, então. Mas o único problema é que não vai ter salário, porque seu salário vai ser cumprido só. Não, eu sei, eu já fiquei ciente disso aí. Caralho, trabalha de graça. Aí você vai trabalhar como um Samu mesmo, como socorrista aí pela cidade. Sim, mesmo. Ajudando todo mundo. A diferença é que eu vou ser pobre entre eles aí, né. O senhor pode encostar mais na parede ali, por favor? Sim, senhor. Sim, sim. Tadíssimos do senhor. Ó, o cara tá querendo, velho. Caralho, mano, na moral, vem comigo, vem comigo. Eu sou doido? Ou esse cara é o doido? Vamo lá, vamo botar os dois aí, ó. Vocês tão olhando pra mim? Opa. Tranquilo. Olha o cabelo e a cara desse cidadão e olha a minha, mano. Sei que meu cabelo não é o melhor do mundo, mas porra, velho. Eita, calma aí. Traga o remédio aqui. Calma aí. Caralho, mano. Acho que eu não sou doido não, hein, velho. Que que é isso aqui, mano? Parece que tem petróleo na cabeça do cara, velho. Que isso, mano. Deixa quieto. Prontinho, senhor. Correto, senhor. Vamo lá, vamo lá, mano. Tem que agir de um jeito bom aqui, porque eu não posso ser taxado como doido, né, velho. Se eu for taxado, velho, eu vou respeitar tudo que ele... Mano, eu não sou doido, mano. Olha como é que tá o cara, a posição do cara, talvez que tá querendo me bater, velho. Vambora, velho, porra. Que eu fico puto aqui e vai me botar de doido ali. Ixi, alguém tá me mandando mensagem. Só um segundo, senhor. Deixa eu ver quem tá me mandando mensagem. Ah, e aí, mano? Esses caras vão perguntar o quê, velho? Coutinho, senhor. Posso começar? Sim, senhor. Qual o nome do senhor? Tonho da Silva, senhor. Só letra pra mim. Letra por letra? Positivo, filho. T-O-N-H-A, com o que eu uso ali em cima, O-D-A-S-I-L-V-A. Positivo. Fala o RG do senhor por mim. O RG, senhor? É 61-Q-G-G-7-7-1. Positivo. Idade, por favor? 32. Carai, só letra de letra por letra. O senhor consome algum tipo de bebida alcoólica? Não, senhor. Pergunta direta e resposta direta, mano. Opa, o senhor faz algum tipo de adorpecente? Não, 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 senhor. Jamais. Ah, não. Fechou. O senhor já matou alguém? Não, senhor. Positivo. Carai, as perguntinhas... O Prada tá botando aqui na ficha que só... Quais foram os crimes praticados pelo senhor? O senhor sabe de qual? Quais foram? Você tá respondendo? Posso responder algumas, senhoras. Mas eu não vou saber todas. Não, senhor. Se eu souber aqui, a gente... Só pra... Depois a gente tá pegando pro juiz. Qual foi? Tráfico... Fuga da polícia. Sim. Ahn... Pelo que eu lembro, só essas duas, senhoras. Mas deve ter mais algumas coisinhas no meio. Não, correto. Faltando uma coisa, a gente quer um juiz aqui. Só pra deixar tudo escrito certinho aqui no formulário. Sim, sim, é claro. O advogado não respondeu. O senhor possui crimes em algum outro país? Não, senhor. Caralho. O senhor possui envolvimento com alguma facção? Também não, senhor. Ok. Toda vez que eu fui pego, eu tava sozinho, senhor. Ah, não. Isso aqui é mais porque, como é no SAMUK, a gente atende todo mundo. De tanto sendo policial, sendo bandido, então... Ah, sim. Não pode estar recusando o chamado, não. Não, que isso. Nossa, velho. Esses caras são doidos, velho. Qual é a parte mais longa do corpo da Rapunzel? A parte mais longa do corpo? Positivo. A perna, senhor? Errado, senhor. Não, o cabelo não é, né, senhor? É o cabelo, senhor. Não, o cabelo não faz parte do corpo, não, senhor. O cabelo é um... Como que eu posso só falar pro senhor? Isso. Cabelo... É cabelo. Foi o senhor que inventou as perguntas aqui? Não, não, não. Só respondia que eu achei que era certo, senhor. Tá bom, então. Quem nasce no Peru é peruano. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. E quem nasce em Tilambuco? Puta que pariu. Quem nasce em Tilambuco? Positivo. Tilambuquense. Boa, filho. Boa. Tá mentirante? Acho que eu sou burro. Você caiu cresceu em Calombo. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Positivo. Agora eu vou mandar a última questão aqui, a derradeira, tá? Você tem uma fazenda de tifo. Ah. Você vai pra trás de um arbusto, se agacha, escondido e começa a contar. Tifo, tifo, tifo. Quantos tifo deu? Como assim, velho? Eu fui pra trás de um arbusto e chamei tifo três vezes? Foi três vezes. Você tá com? Três vezes. Tá. Foi tifo, 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 três vezes. Nossa, pergunta, velho. Tá um fechamento. Tá vazando um monte de arrasto assim, não? Aqui? Correto, senhor. Foi direto, mano. Foi três. Quanto que é? 7 vezes 7? 49. Correto. 9 vezes 9? 81. Correto. Tá só fazendo agora um teste final de coisão do motor aqui? Tá pedindo pro senhor tá indo na parede ali, voltando aqui, depois agachando e levantando pra ver se o senhor tem algum problema físico aqui. Achou, correto. Mais alguma coisa, senhor? Mais alguma coisa aí, doutor? Doutor? Eu preciso do Xcode dele pra mandar a imagem que ele tem que responder. Ah, não sei. Ah, não sei. A imagem que eu tenho que responder? Sim. Sim, senhor. Ah, pode. É o mesmo. É o meu nome, senhor. O senhor pode enviar a mensagem aí. Eu vou olhar aqui no celular. Sim, correto. Tá passando aqui. Tá que pariu. Eu vou ter que ver a imagem agora. Vocês também vão ver a imagem. Vamos ver. O que 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 é, mano? Assim que o senhor enviar, você me avisa. Caralho, que teste é esse? Pronto, enviei aqui. Correto, senhor. Tem uma imagem com cinco fotos. Cada foto tem uma relação. É só me responde e vê em cada foto, por favor. Eu vou te responder o que eu vejo em cada foto? Sim, senhor. Correto. Só um segundinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas que porra é essa? Borboleta? Que que eu tô vendo aqui, mano? Que uma borboleta. Caralho, mano. Que porra é essa, velho? No pulmão? Aqui é os dois ossos. Pulmão. Eu vou no pulmão, velho. Eu vou no pulmão, mano. Na imagem 1, o que o senhor enxerga? Pergunta. As cinco imagens são a mesma coisa? Não, não. Cada imagem é uma coisa, correto? Correto. Cada pessoa vê uma coisa em cada imagem. O que o senhor vê na imagem, o senhor pode estar respondendo. Imagem 1, eu vejo isso. Imagem 2, eu vejo aquilo. Calma aí, então. Vamos partir aqui. Imagem 1, tá. A imagem 1, pra mim, porra, é uma facidez do que que é isso aqui, velho. Mano. Que imagem soja, mano. Doutor. Essa, mais de 1. Na primeira. Olha, tá um pouco difícil, mas eu vou falar. Eu vou... Uma borboleta. Eu vou arrustar uma borboleta, senhor. A primeira. Aí já anota aí. Agora eu vou pra segunda aqui. Ah, correto. Segunda, mano. Meu Deus, que que é isso, velho. Porra. Eu vou de pulmão, velho. Cara, nem sabe. Não, a imagem... A imagem pode falar pra gente aqui. Ah, então. A segunda, eu vou de pulmão. Tá parecendo um pulmão. Positivo. Positivo. Pode falar a terceira imagem pra mim, por favor? Sim. Deixa eu dar uma olhada de novo. Positivo, cara. Que aqui pra mim tem dois pulmão. Então aqui, deve ser a parte da barriga. Senhor, essa aqui eu vou arriscar. A terceira, eu tô vendo que parece a parte da barriga. Parece que tem um pulmão no meio. Parece a parte da barriga, só que sem a pele, sem a gordura. Só os ossos. Positivo. A imagem 4, por favor. Sim, senhor. Não precisa ser nenhum termo médico, tá? Pode animal ou algum objeto inanimado. Tá. O quarto, pela parte de baixo ali, pra mim tá parecendo um dragão. Olhando de cima. Positivo. Agora a quinta imagem, por favor. Deixa eu ver aqui. É, mano. Essa quinta tá parecendo mais a borboleta. Pra mim parece tudo a mesma coisa, tá ligado? Mas tá de boa, velho. A quinta imagem, eu vejo um morcego, senhor. Positivo. Vou dar um tratamento no senhor aqui e agora eu tenho que fazer um teste de reflexo. Sim, senhor. Tem que fazer alguma coisa, senhor? Só ficar parado. Correto. Caralho. Ai, caralho. Ai, ai, ai. É só um teste de reflexo, filho. Correto, senhor. Vai voltar ao normal. Mas que reflexo? Eu não entendi. Era pra mim sair? Não, não. Era só pra ver os reflexos dos seus nervos. Ah, sim. Entendi, entendi. Caralho. Que porra de teste é esse, mano? O que esse cara tá fazendo, velho? Prontinho, filho. Tá... Da minha parte tá... E do... Do seu, chefe? Ah, aqui da minha tá tudo certo. Respondeu conforme eu... Foi pra... Foi pra já, tá tudo certo aqui no... Pra mim tá aprovado aqui. Aprovado. Tá aprovado, senhor. Ok, senhor. Mas agora qual o procedimento que eu tenho que fazer? Agora o senhor tem que pagar... O senhor tem que pagar a taxa de 15 mil reais pro hospital. 15 mil? Ninguém me falou isso. Positivo. 15 mil reais. É 15 mil, mas é o que, Ed? Só por eu ter ocupado os passos dos senhores aqui? É o valor do teste psicológico. Ah, sim. Correto. E qual conta que eu posso transferir, senhor? É... A conta do hospital é 1548. Correto, senhor. 1548. Vou voltar transferindo aqui no celular. Aí, senhor. Foi transferido já. Pra conta. Deixa eu ver isso aqui só um minuto. Correto. Ah, foi roubado já, velho. Carai. Além de eu ter que pagar 15 mil, não vou ganhar nada aqui. Exato, eu vou estar passando a segunda parte aqui. Ô, senhor Tonho. Sim. Agora a gente vai estar pegando, entrando... Conforme o senhor foi aprovado aqui. Vamos estar fazendo um laudo, tudo certinho. Vamos estar mandando no... No X-Ford aqui, na sala do... O juiz tem acesso, né? Correto. Aí vai estar lá constando lá que o senhor foi aprovado, tudo. Aí ele vai estar entrando na sala aqui no X-Ford aqui. Vendo. Aí depois ele vai estar dando... Determinando quanto tempo o senhor vai estar cumprindo aqui de... De horas aqui com o SAMU. Aí eu... Prefeito entrar em contato com o seu advogado. Eu estava falando com o juiz lá que está tudo certo aí. E aí depois ele está passando pra gente. O senhor está liberado. A gente está fazendo treinamento com o senhor aqui. O senhor está cumprindo as suas horas. Correto. Correto. E outra coisa é que... O senhor acabou de me aprovar aqui com o teste. Se eu quiser sair daqui e tirar o porte, eu posso? Ou tem que esperar esse processo todo? Tem que esperar o processo todo. Tem que esperar o processo todo. Isso. Quando limpar a sua ficha, o juiz determinar quanto tempo vai ficar de voluntário do hospital. Só quando ele der isso aí que eu vou poder ir lá. Aí você vem e tem que fazer outro teste psicológico específico pra porte de ar. Sim. Ah, correto. Correto e tal, senhor. Muito obrigado. Só mais uma pergunta. Sem coisa pra falar. Quantas imagens que eu acertei daquela simba? Todas. Aí vai da sua cabeça, né? Aí a gente analisa o que parece e o que não parece. Não tem nada específico, entendeu? Ah, sim. Cada um vê o que vê, né? Tem gente que vê umas coisas mais absurdas aí de crime, de sexo. E tal. Aí a gente não pode tá provando, né? Ah, pode crer. Ah, entendi. Muito obrigado aí, senhores. Bom trabalho aí. Caso demore, tu pode falar com o teu advogado. É, eu vou ver se ele tá por aí. Eu vou ver se ele tá por aí que ele pode... Se ele pode dar adiantado nisso aí pra mim. Carai, véi. É, deu bom, deu bom, véi. Conseguimos passar no teste. Mano, aquelas imagens ali no... Que que vocês viram naquelas 5 imagens? Deixa nesse comentário, véi. Eu vi aquelas 5 coisas, véi. Pra mim parecia mesmo, véi. Aquelas 5 coisas que eu falei. Então vambora, véi. Tomara que minha moto esteja ali, né, véi. Eita porra. Eita, mano. Tá alto esse celular. Carai. Esqueci a abertura aqui. Olha o EB. O EB ali do lado, ó. EB ali do lado. A gente já fez o teste certinho. Aquele lugar. Aquele lugar. Caramba. Cara, o EB tava ali e sumiu, mano. Ixi, encostou ali agora já, ó. Carai, o EB tá encostando ali. Tomara que não seja nada aquele dia, hein, véi. Será que tem alguma coisa daquele dia pra trás, véi? Acho que eles não sabem que era nós, não, véi. Fazem nem ideia que era nós ali. Faz sinal. Abre logo, mano. Ô EB, vai embora também, né? Mano, os caras tão mandando mensagem. Porra, aquele policial vai encher o saco. Eu tô sem de capacete, véi. Um monte de policia, mano. Vai encher o saco. Eu tô sem capacete. Nossa, nenhum avião, nenhum avião. Tá quebrado aqui, não. Ah, sem querer, véi. Se não vai dar ruim pra mim. Quebrei ele só pra... É sumir já. Todo mundo quebra aquela porra. O que que eu não posso quebrar, mano? Tá me enxergando aqui rapidão. Alguém mandou mensagem pra mim. Eu não sei se eu tô querendo, véi. É, guys, ó. Meu irmão. Caraca, meu irmão. Que? Tu é XT, linda. Parabéns. Oxe. Não paga nada, meu irmão. Tá de graça, mano. Ô, louco. Como que tu fez isso? Os caras dando XT por aí, véi. É mesmo? É. Dando o quê? Como assim? Os caras tão dando XT de graça. Os caras dando XT? Meu Deus do céu. Não. Olha essa nave, meu amigo. Dá vontade até de chorar. Vou tentar dar um tapa na cara esses moleque. Não fala nada com nada, mano. Cadê boa pra empinar aí, amigo? Você não trabalha com empinamentos de motos. Não, não. Empinar estraga a moto, velho. Ah, entendi. É. Tô vendo aqui que a placa dela tá séria, né, mano? Sim. Assim, o amortecedor dela tá em dia, tá ligado? Nossa. Aí, rapaz todo. Que carro ali é seu? Aquele pequenino Fiat? Ih, não, cara. Tem carro dentro, né, cara? Tô na dificuldade da vida agora. Pode crer, mano. A dificuldade que nasce é as glorias, mano. É isso aí. É nóis. Que Deus abençoe, né? Que padre. Não tem nada com nada, mas vambora. Tá sumindo ainda as coisas. Ou seja, não era processador, mano. Mas mesmo assim é bom pra mim, porque aquele processador vai me adiantar em muito na hora de tentar vídeo, velho. Vai diminuir muito o tempo. Então vai dar até pra gravar mais vídeos durante a semana. Vou lá no campinho lá, mano. Ah, mas eu lá com essa blusa me dá ruim, tá ligado? Pode chegar os caras lá. Que que eu vou fazer? Vou trocar, mano, a cor. Eu não faço nem ideia se tá aberto ou se não tá fechado. Vambora. Vou encostar aqui. Eu vou botar uma blusa diferente ou um capacete. Vambora, vambora. Vou lá na favela lá, mano. Acho que tá me chamando lá. Não sei pra que não. Vamo lá. Vamo lá. Vamo conferir o que tá acontecendo lá. Lalaia, lalaia. Cheguei aqui. Opa, porra. Calma, carai. Não, aí, ó. Não, ele falou assim, ó. A chama no chão. Cheguei aí, carai. Cheguei aí. Que que foi, mano? Deixa aí, mano. Ah, e aí, tranquilo? E aí, cadê o outro? Tá por aí? O outro chefe? É? Acho que não, mano. De errado. Pediu pra mim vir aqui, carai? Peraí, posso ver com ele aqui, rapidinho. Tranquilo, tranquilo. Ué, pediu pra mim vir aqui e o cara não tá aqui, velho. Por que os dois caras com a mão pra cima ali, mano? Cuidado aí que a gente pegou um cara aí, tá? Vale, vale. Pra cá, pra cima. Esses dois aí tão suspeitos. Olha lá, de colher aí, de máscara. Cuidado aí, beleza. De boa, de boa. Olha aí, em cima ali. Beleza, eu falei com ele no aplicativo porque ele não tá no rádio no momento, tá? Aham. Então, qualquer coisa aí eu te mando um toque. Tranquilo, tranquilo. Vai lá. Acho que tá dando alguma merda ali, velho. O cara chama pra mim aqui e não tá aqui, carai. Deixa eu trancar aqui. Tranquilo. Vai, passou direto ali o carro, porra. Só um segundinho. Acho que é ele aí, né? De carro. O carro lá é dele, porra. O bicho tá usando droga essa porra. Vai pra barragem. O blindado foi pra favela. O que que eu tenho a ver com isso, mano? O blindado foi pra favela. Oxê. Não tem a ver com isso, carai. Porra, aqui o blindado foi pra favela, mano. Deixa o blindado pra lá, tio. Pegaram meu telefone. Puta que pariu com ele. Me deram de volta agora. Mano, esse bicho tá usando alguma coisa, mano. Tá doido, mano. Falei pra ele parar de ficar usando as paradas e só vender, mano. Não... Os papais aqui é de drogado, mano. Carai, boa tarde, senhor Tonhão. Aqui é o doutor Paulista. Tivemos um problema com a foto do senhor. Teria a possibilidade do senhor estar voltando aqui no hospital para tirarmos outra foto? Entendi. Foi a nada agora. Agora eu tenho que voltar no hospital. O cara perdeu minha foto. Vai, Joe, desce da mão. Parou, 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 parou. Oxê, caralho. Calma, irmão. Calma. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Tranquilo. Ó, entra no carro. Entra no carro, entra no carro. Entra no carro agora. Entra no carro. Boa. Entra no carro. Que porraça, velho. Tô botando o capuz aqui na tua cabeça, hein. Tu não tá vendo nada, hein. Corra. Tá gemado também. Que porra é essa, mano? Como é que os caras entram aqui e não tem ninguém? Eu não tô entendendo nada, mano. Que porra é essa? Não tem ninguém aqui, mano. Como é que esses caras chegaram do lado assim rápido, velho? Pra onde que esses caras tá me levando? Que porra é essa? Não tô entendendo nada, velho. Do nada, porra. Como é que esses caras sabiam que eu tava na minha casa, mano? Tipo, parece que os caras já sabiam que era eu o alvo, mano. Ninguém me seguiu com uma porra dessa. Naquela hora que passou lá na minha frente só tinha um cara dentro que eu reparei. Cara, aí não aparece nenhuma polícia nessa hora, né, velho? Tá aí, irmão. Você tá passando informação. Que porra é essa, tio? É nem o que você tá falando. Só moro lá, tio. A gente tem informação que você tava falando com o Pedro aí. Conheço o pessoal de lá, mas eu sou morador. Pedro faleceu. A gente tá ligado que tu falava com ele. A gente quer informação, tá ligado? Como é que eu não sabia? Eu só moro lá. Não tô nem aí. A gente sabe que tem informação, tio. E eu não tenho nenhuma informação, senhor. Eu só moro lá. Você tem que falar logo. Nós tem prova que você ia fazer as paradas com o Pedro, tio. Ué. Você desembucha, desembucha. Eu falei pro senhor, eu só moro lá, senhor. A gente já viu você fazendo as paradas com o Pedro. A gente tem gravação disso aí, tio. É melhor desembuchar. Sim, mano. Mas é a parada. Eu moro lá só, tio. Eu já falei pro senhor. A gente sabe que você tem informação. É melhor passar ou senão você vai morrer, tá ligado? Eu não tenho informação nenhuma. Por isso que eu tô falando pro senhor. Eu só moro lá. O que você tava fazendo na Colômbia com o Pedro? O que você tava fazendo na Colômbia com o Pedro? A gente sabe. A gente tem informação. Ah, isso aí já é outra coisa. A gente tem informação, mano. Isso aí aconteceu um problema e tive que ir pra lá. Que problema? O problema é que o cara lá ameaçou o cara do morro e ele não gostou. Chamou os caras lá e o cara foi lá cobrar. Aí, como eu tava perto também... Que cara? Que cara? Que cara? Que cara o quê? Que cara é esse que o Pedro chamou? Não, não sei. Mas, Pedro. Você acabou de falar que o Pedro faleceu e não tem de nada. Então, pô. Que cara que ele chamou? Que você falou. A gente sabe também que ele forjou a morte. Ah, eu já não sei, senhor. Como eu falei pro senhor, deu problema lá e a gente foi direto pra Colômbia. Fica parado. Fica parado. Encosta no carro. Tranquilo. Que pariu, velho. Tem nada não. Vai embora. Valeu. Tranquilo. Valeu. Vai lá dentro. Nunca mais vai achar essa tua moto aí. Tem seguro eu sou o cabaço do caralho. Só não vou responder, lógico, né? Não sou burro. Tá uma cara na minha cabeça aqui, né? Porra, vai. Tercei de andar isso tudo, mano. Que porra que esses cara quer de mim, mano? Informação. Não sei que informação que essas porra quer, filho. Porra, essas cabeças de touro de noce. Será que é o mesmo cara, mano? O mesmo cara? Impossível, velho. Eu acho que não é o mesmo cara. Não mandou você abaixar a mão, não, Gil. Senhor. Ah, vamo lá. Bora, desembucha. Vai, desembucha logo. Depende do que o senhor quer. Eu não sei de nada, senhor. Eu já falei. A única coisa é que eu moro lá, senhor. Compro os negócios lá, mas só fico por lá. Vai, Gil. Desembucha. Ué, acabei de falar, senhor. A gente sabe que tu tem informação. Mas que informação? Você tem que falar o quê que o senhor está querendo? Tudo que você sabe, Gil. A única coisa que eu sei é ir. Eu compro o negócio lá e moro lá. É isso. Não me movo com os caras, não, velho. Ó, a gente é bem filtrado. A gente sabe o que você faz lá. É melhor... Eu compro, vendo os negócios lá. De vez em quando, pego uns carros também. É isso que eu faço. Vai ficar sambando na minha frente, caralho. Menor, eu vou... Menor, eu vou... Menor, eu vou... Eu vou acabar com a tua vida se tu não falar agora, hein. Agora, hein. Ué, é com os senhores aí, velho. Eu tô falando que eu sei. Eu vou inventar aqui. Se o senhor quiser... Não entendi nada. O que o senhor falou? Não entendi nada. É melhor tu falar logo. A gente sabe que você ajudou lá no banco do leque lá da praia. Você desembucha todas as informações de quem estava lá. Mas como é que eu vou saber, senhor? Você tem muito tempo. Não vai falar nada não. Não vai falar nada não. Não vai falar nada não. Tem muito tempo que você aconteceu, porra. Vai falar nada. Vai acabar com a tua vida. Bora, mano. Eu não sei, senhor. Eu não sei. O que o senhor tá querendo saber, porra? É isso. É verdade. É, como foi pro senhor? Eu não sei de nada, senhor. Calma aí. Esqueci no bolso aqui. Esqueci no bolso aqui. Esqueci no bolso. Caralho, menor. Você esqueceu a bola no bolso, tio. O que que esses caras tão fazendo, mano? Os caras querem informação, mas não falam do que, velho? Caralho. Que isso aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma. Eu não consigo fazer um bagulho desse, não. Os caras tiverem a ideia. Levanta aí, menor. Levanta aí, ô. Os caras tiverem a ideia de te sequestrar. Pra te dar um presente. Pra fazer você passar um pouquinho de adrenalina. Eu gostei dele, né? Eu te convidei. Eu te convidei, hein? Puta que pariu, porra. Eles távam querendo saber. Ah, não, pô. Que que... O que que o Tonão tá gostando aí. Que ele ajudou a gente lá no Mundo do Fleca. Ajudou o Pedro lá no troço lá. Também depois que o cara tava caçando o carro. ele, ajudou tudo. Puta que pariu, mano. Esse é o jeito certo de fazer, então? Os caras quiseram, mano. Puta que pariu, mano. Olha essa merda, velho. Os caras querem te dar uma XJ, mano. Tá ligado? XJ? Os caras que você tava me procurando lá na consul pra dar e tudo. Uma XJ? É, pô, XJ. Que isso, velho. Aí tamo querendo te dar. Caralho, mas essa porra é legalizada, porque eu vou andar com essa porra. Legalizada. Então, legalizada e você tem que entrar, ser abordado pela PM e você não vai tá legalizada. Porra, mas aí quer quebrar, porra. Tá passando um negócio pra me ferrar, porra. Tá legalizada, não. É que essa moto você pegou de alguém ou você comprou? Eu decidi não querer te dar, porque você sabia que procurando e tal, a gente não sabe o que você ia. Peguei e comprei com um cara e deu aí. Já faz um tempo. Não, se você comprou e tá no seu nome esse ano, porra. Você já viu ela, já. Não tô lembrado, não. Não tô lembrado. Sei lá, né? Vê o cara... Não é a roxa? Não é a GJ roxa, aquela lá? Caralho, mano. Que porra é essa? Não tô tendo a porra nenhuma, véi. Tio, os caras viram que você tava ajudando e pá. E aí, como você tá ganhando tão... A gente respeita, pá. Mas a gente queria dar alguma coisa em troca. Principalmente agora que a gente fez um banco, fez um sequestro lá que deu muito bom e pá. Também a gente tá com um dinheiro em bem a mais aí. Aí a gente queria dar uma recompensa pra rapaziada que tava ajudando. A gente já deu pros olheiros e tudo, entende? Ah, tranquilo, véi. Eu não vou recusar, não, véi. Porra, mas a próxima vez a gente quiser passar alguma coisa aí, tá legal? Mais tranquilo. Mas é pior, né? Os caras queriam ter um pouco de adrenalina. Eles tavam muito animados. O tiro passou na minha orelha, cara. Que adrenalina é essa, mano? Porra. Parece que é doido. Vamos lá, meu. Calma aí, velho. A polícia bateu aqui já, cara. Vamos embora, vamos embora, porque é que é bagulho dos homens de preto. Puta que pariu, mano. Porra, que merda foi essa? Eu não entendi nada, mano. É uma merda, tio, véi. Caraca, que porra é essa, velho? É uma moração. Ordem lá do chefe lá, mano. Fazer o quê? Tem uma cara nas minhas costas. Eu vou fazer o quê? Eu vou recusar. Tá ligado? É. O cara pede informação. O que que ele quer? Como é que eu vou passar a informação que ele quer? Eu tô achando sem conhecer o carro. O que que é? Eu tô achando sem reconhecer o carro por causa da placa aqui, ó. Não, eu vi um carro desse passando lá, que eu só vi só um cara dentro. Porra, deve ser alguém dali, né? Aí do nada veio outro carro cheio de gente aí e quebrou, velho. Os caras queriam ter um pouco de adrenalina aí. Mano, como que ele vai tirar essa porra aqui? Grudou na gente, né? Enfim. Postura da máscara. Puta que pariu, essa máscara. Eu coloquei pensando naquele negócio lá. Eu achei que era aqueles caras lá. Tentam pedir ajuda pra mim. Então, você pediu ajuda pra mim. Que porra, falei pro Antônio morto, velho. Seu cidadão, mas vai me matar agora. Tá, doido, velho. Deixa eu... Vamos lá agora, velho. Cuidado aí. Se fizeram o tiro, a polícia aparece aí, velho. Mano, que porra foi essa, velho? Não tô entendendo até agora, velho. Bom, lá, depois eu falo contigo. De boa, de boa. Valeu, valeu. Caramba. Que porra foi essa, mano? Agora eu tenho um médico lá. Vai ter volta isso aí, mano. Isso aí vai ter volta, hein? Eles acham que vocês aceleram o coração assim fácil? Isso aí vai ter volta. Vai ter um troquinho. Eles não vão saber quem é eu não, tá ligado? Mas vai ter um troco. Ganhou uma XJ? Ganhei, mas e aí? E a parada que você acha que você vai morrer? Eles também tem que passar um pouquinho por isso, né, mano? Vai ter troco isso aí, mano. Mas eu ganhei uma moto. Quero nem saber. Ganhei uma moto, tiozão. A gente vai testar essa moto agora. Caralho, ganhei uma moto, mano. Do nada, velho. Vai passar por kit, tiozão. Eu tô de XT, não tô... Pelo carrinho deles. Ai, caralho. Nossa senhora, eu bati na paradinha ali, velho. Puta que pariu. Vambora, vambora. Vambora lá. Agora eu quero testar aquela XJ que eu peguei, que eu ganhei ali, filho. Caralho, eu ia comprar a porra da moto. Acabei ganhando. Isso aí, filho. Corre a porra do Blue Magic. É verdade ou não? Eu vou ter que passar no match primeiro, velho. Que um cara mandou mensagem que eu tinha que tirar foto. Deixa eu ver se era trote. Também de algum daqueles ali, né? Pra eu poder descer da casa. Que pode ser, né? Faz sentido, não faz? Ô, boa noite, senhores. Opa, boa noite. Opa, boa noite. Opa, boa noite, mano. Opa, quando os senhores mandaram uma mensagem pra mim, pra tirar outra foto? Foi eu, filho. A minha câmera tá com problema sem uma mancha na foto. Pode acompanhar o rapaz ali. Ah, rapaz, você não sabe, mano. Na hora que o senhor mandar uma mensagem, foi sequestrado. É rápido, pode encostar aqui mesmo? Como é um procedimento rápido, pode encostar a mão ali. Ah, correto. Correto, só tirar uma foto ali, senhor. Cadê o interior desse lugar, mano? Estão refazendo? Eu ia falar pra eles que eu fui sequestrado, mas deixa quieto, né, mano? Certinho, certinho. Ah, é, correto. Apesar de mais de alguma coisa? Não, não, senhora. Só foto, só aqui, senhor. Ah, correto, senhor. Bom trabalho aí. Ah, tá bem ligado. Caralho, mano. Mano, eu tô bugado até agora, tá ligado? Pra que aquilo, mano? Alguém me ensinei pra que aquela merda? Mano, o filho da mãe ainda me manda mensagem perguntando se eu gostei da surpresa. Vai ter volta, irmão. É o seguinte, guys. Mas antes da gente testar aquela moto lá, o mecânico, o mecânico, o advogado, mano. Deixa eu ver aqui com ele. Ele tá aqui, ele tá aqui. Eu vou falar com ele sobre um negócio pra dar adiantada logo, tá ligado? Dar adiantada logo, mano. É que isso aí tem que ser rápido pra eu poder tirar o porte lá, fi. Que agora sim, aí, a gente vai poder andar e vai poder fazer teste, tá ligado? Aprender a atirar com a parada, mano. Porque não adianta eu ter a parada lá e não conseguir atirar. Então eu vou fazer teste, vou aprender legalmente, tá ligado? Legalmente. Mas aí depois, aí o negócio é outros 500, fi. Ah, eu falei no último vídeo, né, de sexta, que eu ia ter uma parada diferente, né, mano. Então é o seguinte, vai começar do vídeo de quarta. Eu vou pegar os 10 primeiros que comentou no vídeo e vou dar um salve no finalzinho, demorou? Então em todo final de vídeo agora eu vou dar salve. Porra, sendo os membros, sendo comentário, então pode ter certeza que todo mundo aí vai ganhar um salvezinho, demorou? Não só membros. Então os 10 primeiros que comentar no vídeo, durante aí a semana, pode ter que seu nome apareça por aí. Demorou? E aí, mano, cadê o advogado? Ah, deixa eu ir com... Aí, mano, aqui é lugar de botar ônibus não, hein, velho. Vou chamar a prefeitura aí, hein, velho. Vai multar esse ônibus seu, hein, mano. Vou chamar, vai multar, vai multar, hein, mano. Vai multar, hein, velho. Já vazou, tizão. Dá o pé mesmo, vai. Atropela, atropela. Deve haver não. Ih, é ele aqui, já chegou de carrão com a tida. Isso que é bom. Caralho, tudo mentido, hein. E aí, tranquilo, tranquilo. Tá bom, só. Então, eu te falo, ah, eu fiz já o exame lá, hein, que tava precisando, hein. Os médicos lá já fiz tudo, o cara falou que eu passei e tá tranquilo, velho. Agora falta só a sua parte, eu acho, né. Ah, beleza. É, não, eu vou, então, eu vou avisar o juiz, então, pra ele já vê lá o laudo do médico, pra ele poder liberar já, pra você tirar o port, assim, entendeu? Aí ele vai, na verdade, ele vai soltar o tempo pra você fazer o... Exatamente, tem um tempo que eu vou... Pra trabalhar no SAMU lá, né. Mas aí que tá, já tem um valor que eu vou ter que pagar lá. Cara, meu, acho que sim. Ficou faltando 20 mil só, né. Nada mais, nada mais, é isso aí mesmo, é isso aí. É, 20 mil, meu. Tranquilo. Suiz, cara, deixa eu dar uma olhada aqui no seu celular. Eu vou bobear até que adianta aqui que você pagar ele logo. Pode ser até você, mano. Tranquilo. Sim, sim. Deixa ele ver ali quanto é que eu tenho que pagar, mano. Ah, que beleza, mano. Agora sim, velho. Agora eu vou aprender como é que mete as balitas. Eu não faço ideia, mano, de como é que é. Cara, vocês que entraram no canal agora, entraram agora no canal, recomendo assistir toda a série, mano. Porque se vocês pegam a série da sétima temporada, vocês não vão saber por que eu não tô fazendo isso que vocês impedem. E aí, tá de boa aí na cidade aí? Tô de boa, tô de boa aqui, mano. Tô tentando a minha. Deixa vai ser limpo agora, sossegado. Tô na minha, fácil. Fazer mais nada, velho. Tô trabalhando de táxi. Agora eu até parei um pouquinho pra poder fazer isso aí, mano. É lá do seu amor. Tô fazendo nada. Tá certo, tá certo. Tô tentando achar aqui, mas não tô conseguindo, cara. Mas aí depois você pode me falar, então, velho. Não, pode crer. Eu vou tentar ver. Você acha que quanto tempo? Ah, achou, achou. Acho que eu achei, acho que eu achei, peraí. Achou o valor. O cara de moto, rolhou, armado, cabelão. Ó, você tem que pagar 50 mil pro juiz, cara. 50, né? É 50 mil. A conta dele é 9,38. Mas eu posso pagar pra ele agora? Ou eu posso te pagar e depois você passa pra ele? Pode. Não, não, não. Passa direto pra ele. Aí você tira um extrato ali pra mim, fazendo favor, e me manda lá no x-part. Então eu posso mandar o PayPal dele aqui. Agora o seu, o seu é 20, né? Então, aí eu tô... O meu é 20 mil que for faltando. O quanto é 18,18. Puta que pariu, é tanto dinheiro, velho. Também já passeia. Chegou pra você? Beleza, chegou, chegou. Então, aí eu tô lendo aqui, eu tava lendo aqui no teu processo aqui, e a sentença, ele vai ver mesmo agora como que foi o laudo lá do psicólogo, e aí ele vai determinar o tempo de serviço comunitário. Mas você sabe mais ou menos quanto tempo? Ah, não, eu vou tentar entrar em contato com ele daqui a pouco, e aí ele já me respondendo, eu te aviso. Eu vou estar por aí, mano. Qualquer coisa, você me dá um toque no celular. É rápido, é rápido. Ô, de cabelo verde aí. Vou falar, velho. Você tá ligado aí como que faz pra ganhar um dinheirinho bom? Tipo, sei lá. É que eu tô trabalhando de taxista, tá ligado? Eu tô trabalhando, mano. Eu ganho dinheiro. E você, eu de casaco aí? Tem, mano. Tem uma mulher que lava ali embaixo, os caras também. Dá uma olhada lá. Ô, cara. Alguém sabe se tem alguém lá. Essas perguntas idiotas, mano. Vambora, vambora. O cara que é lá de cima, velho. Tá que pariu, mano. Vou dar uma olhadinha ali em cima ali, velho. Depois vou levar ele na mecânica. Vou ver se precisa, tá ligado? Porque o pretinho assim tá bonito, velho. Caraca. Até que enfim ele fez alguma coisa que é boa, hein, velho. Tá que pariu. O bicho que vai ter mau gosto assim longe, mano. Caraca, ganhei uma XJ, velho. Tá que pariu. Tomara que eles não me pedem pra fazer nada por causa dessa XJ que eu aceitei, mano. Não mete o louco, não, filho. Presente é presente. Eu ajudei na parada e me pagaram, né? Na real, o que ele diz, me pagaram. Mas, queria me dar presente, mas eu vou recusar presente. Quem recusa presente? Caramba. Parece até que eu tô mirando com a arma, velho. Pra ver a parada, ó. Top, hein. Caramba. Queria botar na reta agora pra ver quanto é que ela pega. Mas eu quero trocar a cor dela. A cor dela, vocês sabem que eu vou trocar, né, mano. Que aí a gente vai botar a nossa cara. Esse cara tá dando uma circulada em volta de mim, mano. Eu já tô bobeando pro lado dele, já, velho. Deixa eu chegar nele aqui. Tá querendo alguma coisa aí, irmão? Por que você tá me cercando aí, tio? Meteu o doido aí, mano. Cuidado, hein. Deixa eu meter o doido aí que ele... Que ele vai ter a loucura que ele tá querendo, mano. Sim, mecânico, sim? Você consegue dar uma mexidinha na moto aí? Esse aqui, você quer mexer? Exatamente. Você quer deixar como? Quer dar uma pinturinha? Uma pintada aí, ver se tá tudo em dia. Tá bom. É que eu tenho um modo dessa, moço. Eu vou pedir só pro moço segurar a chave da minha pra poder não dar problema, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Vocês devem estar perguntando. Você é doido, porra? Você tá na parada do lugar aí de novo? Esqueceu do vídeo anterior? Vamos embora nós. Então, cara, esse cara não tava. Não vejo a hora da minha chegar, velho. Esse cara não estava, mano. Esse cara não estava na parada. Por isso que eu vou fazer isso aqui o mais rápido possível, velho. Ah, esse aí foi presente. E aí? Pronto. Você quer fazer o que nela, moço? Vai comprar aí a motinha? Vai arrumar sua motinha também? Então, eu vou querer pintar ela, cara. Primeiramente. Não, mas vamos deixar por último. Primeiramente, mas vamos deixar por último. O parada é o seguinte. Me fala pra mim. Vamos ver. Vamos ver como vai ficar. Como é que tá o motor, o freio, o turbo dessa bota? Deixa eu ver aqui. Motor tem. Motor tem. Turbo também tem. Então já deve tá tudo no tal, né? Turbo. Já. Deixa eu ver aqui. Transmissão. Também tem. Ah, tem. O freio também. Colocar todas as peças dela, moço. Tem as peças de motor para ela ter incompleto aqui. Tá tudo completinho nela já, né? Uhum. Beleza. Então vamos partir pra cor mesmo, então. Eu tava pensando... Ultimamente, ultimamente, primeiramente, né? Exatamente. Agora, primeiramente, é a hora. Eu tava pensando em um verde, cara. Pra cobrirar o cabelinho? É, exatamente. Da cor do meu cabelo. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Cabelinho com a barbinha. Barbinha lourinha. Deixa esse... É, se você conseguir deixar essa paradinha que é amarela, mano. Tá vendo? Essa aqui tá meio bege. Ah, e top, mano. Deixa eu ver. Você gosta dessa parte aqui fosca ou que é brilhosa? Vamos fazer um teste aí, mano. Você vai ter que surpreender meus olhos aqui pra saber, mano. Os caras pra meter a fita aqui dentro da garagem? Pra combinar com... Que que é? Os caras pra meter a fita aqui dentro da garagem? Ah, é com mecânica aí, mano. Chama a polícia já. Tá achando aí, mano? Vou chamar aqui já. Não, não, não. Relaxa, mano. Deixa eu ter uns caras ali fora. Aí, ó. Então chama, então chama. Então chama, mano. Tá desconfiado. Deixa eu ver aqui. O que que você achou? Então a gente pode colocar um tomzinho mais escuro. Mas só que tá um... Tá uma cor preta por cima do verde. Não tá... Tá camufando. Você quer ela verdinha mesmo? É, toda. Toda verde, tá ligado? Com aquele detalhe lá de cima. Queria ganhar um presente desse, hein? Aí, agora aquele detalhe, se você botar amarelo pra gente ver, aquele da... do freio. Exato. Vai ficar um amarelo em cima do verde. Vai ficar bonito. Ó o outro, ó o outro, ó. Aí, mano. Agora sim. Tá combinando. Top, hein, mano. Caralho, agora ficou sinistro a moto, hein, mano. Pior que combinou com seu cabelo que sua blusa, merda. Exatamente. Ficou a barbinha, ó. Top, isso aí, mano. Boa, as motos do Brasil, hein. Top, top. Eu gostei, mano, dessa cor aí, mano. Gostou? Não, mas na moral, ficou top, mano. Parabéns aí, mano. É top. Deixa eu dar. Só isso aqui, moço. Colocou o xenózinho nela, mano. Xenó? É, o farolzinho top aí nela, né? Não tem, não? O farolzinho de xenó nela? Já tá, moço. Já vem de fábrica? Já o farolzão aí. Como é que ela ilumina pra caramba aqui, ó. Posso dar uma bolinha no chão? Dois toletinhos no chão. O seu. Posso dar uma opinião aí? Qual a opinião que você pode dar? É a laser? Que porra é essa? Ia ficar da hora se colocasse uma fumaça no pneu verde. Pode crer, mano. A fumacinha aí, hein. Mas eu gosto, é, verde, mano. Ele é cliente novo, pô. Faz 0,800 a fumaça pro cara aí, hein, mano. A fumacinha tá vermelha. Tá vermelha não, velho. Vermelha não vai combinar, não. Tem que ser verde, pô. Então botei verde. Um verde cana, tá ligado? Verde ia ficar da hora. Já botei verdinha. Demorou, demorou, mano. Ficou top, ficou top a motinha, velho. De longe os caras já sabem que sou eu. Tô evitando aqui. Deixa eu tirar aqui a prancheta. Eita, rapá. Costa, costa aí logo. Te ajuda, caralho? É não. É a prancheta que eu tava tirando, moço. Ah, tá, velho. Pra poder fazer seu caralho. Ué, e cê tava gemendo aí, porra. É porque a prancheta é larga, né? É, tô ligado. Eu vi que dói, né? É complicado isso aqui, né, moço? Ó, moço. E aí, Diol, tranquilo. Pinturinha, perolizado. Pinturazinha secundária aí, nas laterais. Tudo com pintura de alta qualidade. Fumacinha aí nos pneus. Tem um pigmentozinho que vai ficar melando as borrachas. Melando as borrachas. Isso, as borrachas ali, do pneu, moço. Esse cara do lado aqui, eu tô fitando ele, tá? Eu vou pegar só o seu nome e o seu RG, tá bom? Tranquilo, senhor. Eu te pago, pega aqui, ó. É, mano. O do cabelo verde. Que que é? Ô, mano, cê lembra de mim, Diol? Acho que eu tô te conhecendo, hein, mano? Pô, a gente conversa, calma aí. Pode ir pra, tranquilo. É, o RG é o da placa, né? Exatamente. Moço, assim, eu conheço você como Papa Lorde, Lola Lorde, Jajajajaja. Exatamente, eu lembro, eu lembro do senhor quando o senhor era médico, né? Do Vanilla. Não, do Vanilla, moço. O cabelo móvel, da blusinha de piroca, moço. Esse papo é estranho, mano. Ah, do que é o foguete. Esse cara aí tá estranho, mano. Cê é louco, eu só quero trocar a cor, hein, pai. Não, meu amor, cê tá querendo o quê? O que que tá faltando aí agora? Pronto, moço. Vou pegar um pouco e pedir o CPF. Ah, sim. É, só tem que, só falta o dinheiro pro senhor. Passo aqui com o boleto via PayPal, tá bom? Tranquilo. Agora a motinha ficou top, mano. Cês falaram pra mim que essa moto tá feia, mano. Ninguém consegue... Aqui é o seu chave, seu popolote. Ah, é, muito obrigado, senhor. Bob, belo trabalho aí na moto, hein. Valeu. Aventura aqui de alta qualidade só na mecânica aqui, viu? É, exatamente. Vou recomendar pro senhor aí. Opa, foi mal, foi mal. Aê, isso, gente. Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso. Desculpa. Ô, ô, ô. Valeu, seu cabelo verde. É, nóis, é, nóis. Vão ali, mano, calma. Vão ali, vão ali. Oi, quem é o próximo? Fala aí. E aí, mano, tá lembrando de mim, mano? Seu nome é esquisito, né, se eu não me engano. Que eu fui pegar um negócio contigo, o pendrive, aí os caras chegaram, mano. Pendrive? Sim. Quando você tava lá na parte de cima da galera. Não, eu tô lembrado dessa parada aí, mano. Ô, você lembra da parte que os policiais chegaram, acho que dois policiais com tudo e mandou você ficar lá e urrar? Ah, tá, pode crer, lembro, lembro, lá de baixo da casa, né? Isso, isso. E aí, mano, e o Fê, ó, que deu? Ah, não deu em nada, mano. Deu é que eu fiquei só um tempinho preso só, mano. Ah, tranquilo, mano. Muito tempinho, tá ligado? Eu tô ligado. Mano, eu tava distante da cidade, mano. Aí eu tava querendo desenrolar com você os negócios de comprar de novo. Mano, eu tenho uns bagunça, mas é o quê, mano? Tipo, tem uns negócios aí, velho. É, pode pôr, mano. Eu posso ir lá ver contigo? Não, mas eu não tenho, tá ligado? Tô falando, deve ter uns negócios aí. Você não tem como me passar o seu número aí quando você tiver, mano? Ou você me dá um toque ou eu te dou um toque perguntando? Cara, então eu não mexo com essas paradas amassas, tá ligado? Ah, tô ligado, mano. Mas tranquilo, então. Esse negócio aí eu vou sair fora porque eu fui preso, né, mano? Ah, tô ligado, mano. Essa XJ aí ficou monstra, hein, mano? É, tio Zó, aqui nós mandamos as portuguesas, né, gente? Tá combinando com a roupa, hein, mano? Exatamente. Eu vou lá, mano, eu vou lá. Você já tá do Brasil? Mas qualquer coisa, só dá um toque aí, mano. Pode passar, você não quer me passar o seu número? Aí eu te dou um toque. Tranquilo, tranquilo, adiciono aí. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Chegou, chegou, chegou. Beleza. Aí, mano, pode salvar como Roger, mano. Tamo junto. Demorou, mano. Falou, falou. Tranquilo, irmão. Eita, porra, tem um caído aqui, velho. Caralho, mano, a motinha ficou top agora, hein, mano? Olha isso, velho. Agora ficou certinho a moto, velho. Ninguém vem atrás. Vamos lá na favela lá, só pra ver um negócio. Aí vocês perguntaram por que que eu embromei ali, né? Eu falei uma coisa e falei outra. Aquele cara tá com uma pinta de ser policial, mano. Hum, uma pinta. Tá ligado? Parece ser disfarçado, mano. Então, já deu um corte ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui na favela aqui. Vamos ver se vocês vão reconhecer a moto, mano. Vocês vão estar por aí, né? Ainda bem que não tinha... Eita, porra! Caralho, mano. Que aquilo ali, tio? Eita. É isso aí mesmo, mano. Tem que despejar a raiva mesmo, velho. É isso, mano. Tá certo, mano. Caralho, cara. Não dá uma machadada ali, velho. Oxi. Caralho, cara da doido, mano. Então. Opa! Chefe, tá por aí? Rapaz, é perda agora ou não? Ah, pode crer. Tá de boa, tá de boa. Ih, será que essa moto sobe? Acho que sobe, né, mano? Devagarinho aqui, ó. Ah, sobe sim, mano. Tá tranquilo. Caralho, agora sim, mano. Agora eu gostei, hein, dessa moto online, velho. A motinha ficou sinistra. Ganhei. Não precisei de comprar. Não gastei. Já tá tudo pago com a advogada. Ele não entrou em contato comigo, então... Só quem foi, foi o cara agora. Então, é isso aí. Espero que você gostar do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Vamos ver o que vai acontecer no próximo vídeo aí. Que a motinha ficou top pra caralho, velho. Então deixa o like. É nóis. Antes de acabar, deixa eu mandar um salve para os últimos membros e os 10 primeiros comentários que teve no vídeo de quarta-feira passada. Então, um salve pra Nidia Cristina Martins, Gameship, Obnusiflix, DKGames, AdranFC, Adriano Monteiro, PTKFF, David Game, Iago, Daniel Oliveira, Raizeira, Luquito, Cauã Rocha, Darth Vader e Ursinho Favelado. Esses foram os últimos membros do canal. E agora eu vou mandar um salve para os 10 primeiros comentários que teve no vídeo de quarta-feira, que foi exatamente... João Vitor Beltrão, LucasBR, Morte, Gabriel ModsBR, Pai, Garra, Kazecaji, Nidia Cristina, que foi a membro agora também, então foi também de novo. Pedro Xavier, Cauã Zinho FF e Ryan Vaz Oliveira. Esses foram os 10 primeiros comentários do vídeo de quarta-feira, então nos próximos aí eu vou falando, demorou? Então, valeu, falou e até o próximo vídeo que é amanhã. Fui, 11h30. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho